As horas passei à tua espera Juntei a soma uma e construí Um castelo só feito de quimeras Onde sozinha fui esperar por ti Um castelo só feito de quimeras Onde sozinha fui esperar por ti Juntei a soma uma e as primaveras Não vieram mas partiram novamente Sozinha no castelo das quimeras Eu fui contando as horas lentamente Sozinha no castelo das quimeras Eu fui contando as horas lentamente Com alas formei dias depois anos Que foram destruindo o meu castelo O tempo ou talvez os desenganos Puseram brancos firme os meus cabelos O tempo ou talvez os desenganos Puseram brancos firme os meus cabelos Hoje no meu castelo desmoronado Onde entrei as horas e as quimeras Eu vivo prisioneiro do passado A ver passar fugindo As primaveras Eu vivo prisioneiro do passado A ver passar fugindo as primaveras Eu vivo prisioneiro do passado Eu vivo prisioneiro do passado